Pessoal do Youtube, eu já estou mostrando para vocês aqui os meus pés de laranja que está com aproximadamente 2 anos a 2 anos e meio de idade e aqui já deu as primeiras chuvas, nós estamos no mês de setembro e eles começaram a brotar alguns desses pés, eles já estão florando pode ver, aqui é uma florzinha e é interessante notar que os galhos que floram são todos os galhos que estão mais nessa parte de baixo vou mostrar para vocês aqui no outro pé olha o tamanho desse pé olha aí soltando as florezinhas lembrando pessoal que essas mudas foram todas feitas por mim mesmo tem vídeo no canal ensinando a fazer se você quer aprender a fazer e ter o seu próprio fumar eu te ensino aqui no canal se inscreve aí e assista aos vídeos que a gente está sempre colocando aí no canal compartilhe também o vídeo para o vídeo chegar a mais pessoas olha pessoal, florando lembrando que esses pés tem de 2 anos a 2 anos e meio de idade é bem pouco tempo se comparado a um pé plantado por sermentes olha aqui tem vários pés aqui vou mostrar para vocês mais alguns olha aqui é um outro pé ele não florou tanto esse pé aqui mas tem algumas florzinhas sim se eu encontrar alguma deu difícil mas vamos passar para um outro ali eu tenho mais dois pés e eles não floraram também esse aqui é um pé de graviola está brotando bem a graviola novinha para quem nunca viu agora vamos para esse pé aqui que florou mais porque pode ver que o tronco dele está bem mais grosso olha, esse aqui florou mais olha aí florou bastante da mesma idade que os outros pés a questão é que sempre tem uns pés que desenvolve mais e outros menos já está em flor olha aí esse pé aqui já vai produzir muita laranja olha aí florzinha bastante flor mesmo então estou muito feliz com esses meus pés de laranja pois os mesmos já vai produzir em pouco tempo está bem bonito esse pé de laranja aqui olha esse aqui é curioso notar que ele deu flor até em alguns galhos mais altos geralmente os galhos que dá flor são esses galhos mais baixos isso aqui não alguns galhos altos produziu flor também olha um pé de acelora também enxertado também se fizer acelora pessoal pode ver ele está com flores olha o tamanho dele meio pequeno ele está mais ou menos uns 80 centímetros só e está florado olha como está florado aqui até uma criança consegue pegar acelora aqui e saborear esse aqui é um pé de município pessoal floradinho também já esse aqui pessoal um pé de pocã ele deu algumas florzinhas assim vai produzir também esse aqui pessoal eu sempre dou dica no canal dos porta enxerto para se usar esse aqui é um porta enxerto do limão rugoso já aquele ali é do limão cravo a diferença né eu já tenho vídeo aí comparando e eu plantei no mesmo tempo essas mudas foram feitas no mesmo período e esse aqui já está com a copa maior e já está florando né pessoal é uma curiosidade aí para você que quer testar também é super importante né pode ver aqui ele está florando tem florzinha aqui tem florzinha já e ele vai produzir bastante já os que eu enxertei no limão cravo eles estão mais para trás você pode notar eles tem alguns galhos secos que eu tenho que fazer uma limpeza mas nem chegou a florar por enquanto esse aqui vamos ver os outros vamos ver esse esse também não está legal alguns galhos morrendo não está bonito um galho seco ali vou até dar uma podazinha nele para organizar esses galhos vamos ver esse outro aqui esse aqui também nem chegou a brotar de forma alguma nem brotação de crescimento nem brotação de floração então está aí uma dica pessoal se vocês querem seguir o limão rugoso um limão que tem demonstrado ser bem eficiente aqui são pés novos pessoal aqui é um pé de laranja mesmo comum aqui é um pé de mexerica mas ele é bem novo ainda esse aqui é um pé de laranja que eu tenho um vídeo mostrando como um poder de crescimento pode ver que ele ficou bem bonito em vista do que ele estava e cresceu bem rápido agora aqui pessoal aqui é o pé de manga que eu fiz a partir da enxertia tem um vídeo no canal onde eu fiz uma alporquia onde ensina a fazer enxertia para você ter um pé de manga como esse olha só esse pé de manga aqui pessoal é bem novo mesmo olha as manguinhas aqui pessoal manga de leite produzindo essa manga é muito cheirosa muito deliciosa mesmo e esse pé tem aproximadamente dois anos que eu plantei ele aqui vocês podem ver que já tem manga já pensou um pé de manga produzindo nessa escala tão jovem então é fruto da enxertia pessoal e de cuidados também essa aqui é uma laranja baía e ela dá laranja o tempo todo pode ver que aqui tem laranja e aqui eu tenho mais dois pés de de pocã esse aqui eu acho que ele está começando a brotar agora a brotação não sei se ele vai vir flor mas vamos aguardar vamos para esse aqui esse aqui é um pé de murcote pessoal um pé de murcote aquela laranja laranja não uma tangerina na verdade que é a mistura da pocã com uma laranja né e ela é muito deliciosa chega a ser vermelha por dentro é os gomes dela e muito deliciosa mesmo só que esse aqui não é enxertado pessoal ela eu não tinha o pé o pé já produzindo para me fazer enxertia então eu tive que plantar a partir da semente e vou torcer para dar certo né ó os pés enxertados desse tamanho aqui já estava produzindo esse aqui como não é enxertado não está produzindo tem mais um aqui um pé de mexerica pocã né enxertado no limão cravo esse aqui é um pé de pocã enxertado no limão rugoso olha aqui está bem bonito ele acho que ele também vai florar tem algum broto novo aqui aí está brotando para florar também bom pessoal aqui na chacra aqui eu plantei uma graminha vou fechar isso aqui tudinho com grama vai ficar legal então meu pomar vai todo para lá e vai ficar interessante aqui vou atualizando vocês mais aí sobre o meu pomar eu vou encerrar aqui o pé de graviola que eu adoro muito essa fruta muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final e agradeço a todos que deixam um like e acompanham o canal aí tá se inscreva no canal quem não é inscrito e muito obrigado tchau tchau tchau